Quando acabarmos de encher os balões, estaremos prontos para o... Banquete! Quem é que derrubou a comida? Olha, Tia Presidente, é um peru a voar! O quê? Tenho de chamar a Patrulha Pata! Olá, Presidente Goodway! Ryder, a galinheta está perturbada e o peru insuflável está a voar! Está a voar? Já ouvi! E vi outra coisa! É um dos gatos do Presidente Humdinger! Mas vamos já! Sempre que um peru voar, a Patrulha Pata vai ajudar! Ryder, estou a aproximar-me do peru! Ótimo! Nós estamos atrás de Tiskay! Ryder, vejo uma argola no fundo do peru insuflável! Posso agarrá-lo com o gancho e levá-lo para o chão! Boa! Primeiro salvamos o gato, depois o peru insuflável! Chase, lança a tua rede! Rede! Ryder, olha! Não use o gancho ainda porque há mais gatinhos! Agora vou apanhar o peru voador! Gancho! Gancho! Apanhei! Muito bem, Tiskay! Ok, vamos lá! Não queremos chegar tarde ao jantar! Ryder, quero agradecer-te por salvares os meus gatos! Não tem de quê! Sempre que estiver a flutuar num peru gigante, basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. O que é 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 o que Obrigado.